Bom, eu sempre trabalhei de gassonete numa boate à noite. Todas as noites lá estava eu, linda, maravilhosa, produzida. E foi quando eu encontrei o Alex. O Alex, ele sempre ia lá no bar e ele sempre pedia pra ser atendido por mim. E eu sempre atendi ele muito bem. E o Alex é uma gracinha, um homem lindo. Bom, eu comecei a atender ele e tal, ele logo... A gente jogava aqueles charmes, aquelas olhadas e tal. Ele foi e passou o número de telefone dele. Eu não entrei em contato. Aí depois ele foi lá no bar de novo e pediu o meu telefone. Aí eu falei, ah, tudo bem. Peguei e passei o meu número. Aí ele pegou e falou comigo. E desde então, o Alex passou a me chamar sempre. Vamos lanchar, vamos almoçar juntos, vamos tomar café. Vamos conversar, vamos sair. E eu até que demorei pra ficar com o Alex. Alex, né? Eu esperei bastante, assim, conhecer ele. A gente tava mais ou menos um mês e meio, assim, se vendo muito no bar, nesse rolo todo. Até eu dar o meu primeiro beijo, um mês e meio. A gente já tinha saído umas três ou quatro vezes antes. Mas eu fui com uma amiga porque eu não sabia de fato o que eu queria. Se eu queria me envolver com ele e tal. Porque depois ele voltaria a ir num restaurante e seria desagradável pra mim. Já passei por isso em outros lugares. Então eu não queria viver essa experiência de novo. Porque eu já tinha essa experiência pra carregar essa bagagem. Mas tudo fluiu muito bem. Acabei não conseguindo e dei um beijo nele. E daí em diante, a gente passou a se falar mais ainda. E a gente tava sempre juntas. Nos finais de semana a gente tava sempre juntos. Quando eu não tava trabalhando, né? Às vezes quando eu tava trabalhando o Alex aparecia. E sempre me dava mimos. E sempre tava atrás de mim. E sempre, né? Até a gente ficar a primeira vez. A gente começou a ter uma vida sexualmente ativa. E começamos a ter um relacionamento. Bom, a gente começou a namorar e tal. E depois de, se não me engano, quatro meses que nós estávamos ficando. Quatro ou cinco meses que nós estávamos ficando. Então, eu engravidei do Alex. Eu apareci grávida. E aí, eu peguei e liguei pra ele. E falei pra ele, né? Eu tô grávida, a gente precisa se encontrar. Na hora, nossa, o Alex pulou de alegria. Vamos, eu quero te ver agora. E aí, ele já foi. E ele já comprou um sapatinho todo branco. A coisa mais bonitinha, sabe? E trouxe o sapatinho. E beijou a minha barriga. E me apoiou. E falou que a gente tinha que ficar perto. E que tínhamos que morar juntos. E eu, beleza. Só que aí, ele me disse a bomba. Eu ainda não me divorciei da minha atual. A gente mora na mesma casa. E aí, eu falei, oi? E ele, sim. Porque a gente só mora na mesma casa, né? E até então, eu nunca tinha ido na casa do Alex. Porque ele falava que a mãe dele morava com ele, né? Então, era meio chato, tá? Porque ela tinha alguns problemas de saúde. Que quanto fosse a hora certa, levava. Porque ela era um pouco inconveniente. Enfim. Ele falou um monte de coisa da mãe dele. Eu acreditei, lógico. Até ri bastante da situação. Ele contava casos que eu acredito que sejam verdades da mãe dele. Mas não pra ela morar com ele, entendeu? Era só uma forma dele encobertar toda a mentira dele. Aí, eu peguei e já fiquei chateada. Mas como assim? Você mentiu pra mim esse tempo inteiro. Ele, não. É porque ela também mora lá, junto, tá? E eu, não. Não, pera. Pera, pera, pera. Aí, ele começou a falar. Meu amor, eu não quero saber dela. Eu estava esperando uma pessoa como você na minha vida. Agora que você apareceu na minha vida. Era tudo que eu estava precisando. A gente vai ficar juntos. Eu posso ficar na sua casa? Com você? Porque assim, eu não vivo lá com ela. E aí, as mulheres que estão grávidas ou que já foram mães. Vão entender o linguajar que eu estou querendo dizer. Quando a gente está passando por essa situação. Tudo que a gente mais quer é o pai da criança perto. Porque foi ele que fez isso com a gente. Foi ele que pôs uma criança dentro da gente. Então, a gente quer que ele também arque com as nossas dores. Com as nossas responsabilidades. Com os nossos desejos. A gente quer ter esse apoio, né? E na hora que ele falou isso. É claro que eu falei. Vem. Vem morar comigo. E ele pegou tudo que era dele. E mudou para dentro da minha casa. E estávamos ali. Lindos e maravilhosos. A gente já estava junto há uma semana e meia. Uma semana e meia. Morando juntos. Eu estava trabalhando normal. A vida estava normal. Só que a gente morava junto. Ele continuou sendo um homem maravilhoso. Porque ele sempre foi comigo. Me tratando como uma rainha. E eu escuto umas batidas na minha porta. Tô, 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 tô. Falei, quem é, né? Está esperando alguém abrir a porta. Era a mulher. Meu marido está aí? E eu olhei assim para ela. Falei, quem é o seu marido? O Alex. Fui lá dentro. Bati nas costinhas dele. Falei, ó. Tem uma visita. Precisei aqui na porta. Vai lá resolver que eu não quero isso aqui aqui não. E aí, na hora, ela começou a plantar o barraco. Ele mandando ela embora. Ela falando que não ia embora para ele pegar os treinos dele e voltar para casa. Que ele tinha que tomar vergonha na cara. Que eu era só mais uma. E eu, assim, eu não sabia quem ela era. Eu nunca tinha visto uma foto. Eu nunca tinha me importado em mim atrás. Eu acreditei tanto neles, sabe? Que eles não tinham nada. Que, cara, ele mudou para dentro da minha casa comigo. Eu lá ia ficar procurando, passado, procurando mulher. Eu tinha que procurar. Era roupinha para o meu neném. Era decoração para o quarto dele. Eu estava preocupada comigo. Sempre foi muito segura de mim, sabe? E aí, ela pegou e começou a plantar a barraca. Eu comecei a falar. Gata, eu não sei quem é você. Eu tenho tanto de te visto. Aí ela, ah, você acreditou em todo o conto que ele te contou. E eu, sim. Até porque ele está agora morando na minha casa comigo. Menina, ele faz isso direto comigo. Tem 10 anos que a gente está junto. Ele vive aprontando. Ele fica com outras. Mas fica comigo também. E foi onde ele começou a falar para ela ir. Ela não quis ir. Eu comecei a falar para ela que se ela não fosse, ia tomar a medida protetiva contra ele. E aí, ele pegou e começou a falar para ela acalmar. E eu, e eu que estava grávida. E a mulher começou a chorar. Ajoelhar lá no chão. Falando que por que ele fazia sempre isso com ela. E ela, por favor, e ele, por favor, para com isso. Não faz isso com o meu coração. Você sabe que você sempre vai ser o meu amor. E eu, o quê? Na minha cara? Na minha casa? Não, por causa das tuas coisas e vai embora então, filho. Dá licença, sabe? E aí, na hora, ele, não, meu amor, pelo amor de Deus. A gente tem um filho. A gente não pode ser assim. Isso não pode acontecer. E na hora, eu comecei a ficar muito nervosa. E pedi para ele, só para ela sair dali, que estava me fazendo mal. E aí, ele pegou. Ela falou que eu só ia com ele. Eu pedi para ele e com ela, para ela, não para ela sair dali. Que eu não queria ele. E aí, ele pegou e me pediu perdão. Falou que depois voltava. E foi com ela e me deixou lá. E eu fiquei lá, sentada, tentando raciocinar o que tinha que acabar de acontecer. E aí, eu peguei e fui pesquisar um pouco mais da vida dele. Peguei o carro e fui atrás dele. E cheguei lá na porta da casa, que era onde ele disse que a mãe dele morava, que ele morava. Quando eu cheguei nesse endereço, quem morava lá era a mãe dele mesmo. Não era a mulher dele. E aí, a mãe dele pegou e falou assim para mim, moça, mas o que você está fazendo aqui? Aí, o que veio? Veio uma outra mulher. E eu falei, gente, mas espera aí, o que está acontecendo? Aí, essa mulher que veio é, na verdade, a mulher que a mãe dele divide o pai dele. Vocês entendem? Que o pai do Alex, ele tem a mãe do Alex, que mora na mesma casa. E tem uma segunda mulher também. E ele sempre viveu como essas duas mães dentro de casa. Ele sempre viveu com essas duas mulheres dentro de casa. E aí, a mãe dele ainda virou para mim e falou assim, mas ele apresentou uma namorada para mim. Tem uma semana, não era você, não. Falei, mas você está brincando com a minha cara aqui, o Alex, é esse cafajeste. Ela falou, é. Minha filha, é. E eu nem sabia que você existia. E eu falei, e se eu contar para a senhora que eu estou esperando o neto? Nossa, mais um. Falei, mais um? É, porque a mulher lá que foi fazer o barraco na minha casa, 10 anos que está com ele, tem um filho de 8 anos de idade. Então, o Alex, ele era casado, tinha um filho de 8 anos, mentia que morava com a mãe. Me engamelou, me engravidou. E ainda tinha um terceiro namorado atrás de toda essa história. Atrás de tudo isso. E aí, o que aconteceu? Eu não quis. Eu não quis. Falei, não quero, não quero estar com ele. Consegui contato com a namorada dele lá, a nova namorada que tinha apresentado uma semana. Ela falou para mim também, não ia querer ficar com ele. E hoje, ele está lá com a mulher que foi lá em casa fazer o barraco. Continuo junto com ela, porque ela me falou que passa por isso há anos na vida dela. Ela falou que eu era a quinta ou a sexta mulher que passava por isso. Não que tivesse filho, que tivesse filho era a primeira. Mas ele vive aparecendo com namoradas. Vive aparecendo. Mas no final, é lá que ele gosta de dormir, é com ela que ele gosta de morar. E eu acredito que, na verdade, é uma zona de conforto que ele tem. Ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser, que ela vai estar ali. Que ela não tem valor. Porque ela não tem amor próprio. Porque ela não tem caráter. Porque a personalidade dela é uma personalidade de uma pessoa que não se ama. De verdade. Porque a mulher que se ama, ela coloca limites no homem desse. E ela acaba aceitando. Porque a mãe dele tem duas mulheres em casa. O pai dele tem duas mulheres em casa. Então, ele também poderia ter. E ela disse que não abriria a mão. E que se eu quisesse ficar com ele, a gente podia dividir ele tranquilo. Que ela dividiria. E até me ajudaria a cuidar do meu filho. Vê se pode eu com uma pessoa dessa. Gente, eu não consigo dividir meu marido. Eu não consigo dividir o homem da minha vida. Eu, hein? Vocês conseguem dividir o marido de vocês? Numa situação dessa. Vocês aceitariam? Hoje, gente, eu estou grávida. E estou com quatro meses de gestação entrando por quinto mês. E eu estou assim, sabe? Às vezes ele aparece lá, quer ficar me dando dinheiro. Mas eu sou tão orgulhosa que eu não quero nada dele, sabe? Por mim, meu filho não tem pai. E às vezes eu posso estar sendo ridículo por ter esse pensamento. Mas você imagina a criação do meu filho? De saber que o avô teve duas mulheres. O pai queria ter duas mulheres. Meu filho vai querer ter duas mulheres. E eu estou botando no mundo uma cria para poder judiar de outras pessoas, de outras mulheres na vida. Não vou. De verdade. Para entrar nessa família, eu não permito meu filho entrar. Vocês deixaria o filho de vocês? O que vocês fariam na minha situação? Deixem nos comentários para ver se me dá uma luz. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, a história de hoje é bem bizarra. Um cara que tem um caráter mentiroso. Uma personalidade mentirosa. Ele mente que ele mesmo acredita na própria mentira. E ele acaba envolvendo outras mulheres no meio disso. E olha que ela foi uma menina que... Uma mulher, né? Que ela demonstrou ali que ela não tinha interesse nele. Que ela saiu algumas vezes com uma amiga. Que ela não queria se relacionar. Que ela já tinha uma experiência ruim com clientes. E no final da história, ela acabou se metendo. Acabou fazendo filho numa pessoa onde ela nunca se envolveria. Pra você ver que às vezes a gente demora tempo pra conhecer a pessoa. Pra entrar na vida da pessoa. E descobre quem ela é. Só com o tempo mesmo, né? Mas deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.